Hoje em dia vamos fazer treinamento de segurança de segurança. Um grande componente é treinamento com a avalanche. É um dos elementos mais importantes de um dia de viagem de helicóptero. Isso aqui é um localizador, é um bip. O cara estiver afundado embaixo da neve, pegou um avalanche, essa é a única maneira de localizar a pessoa. Isso mostra uma foto no lado esquerdo da pessoa. Você vê isso? E isso dá um número 1. Então, esse transceiver está me dizendo que há uma pessoa buried. Então, aqui nós estamos ficando muito mais perto. Eu estou chegando para o aeroporto, 3 metros. Agora eu estou muito, muito perto do aeroporto. Eu estou procurando o maior número. Então, agora, 1.9, 1.6, 1.5, 1.4, 1.3. Então, agora eu estou com as close as eu posso. Agora, o que eu tenho que fazer é fazer a pin-point search. Ok? Então, é a prova que você usa para pin-point a buried pessoa. E agora eu vou encontrar a pessoa com a prova. Ok? Esse é um muito importante, o probar. Eu vou ir em um circulo, um circulo, um circulo, um circulo, em um pouco de baixo. Ok? Então, cada 30 centímetros, eu vou procurar tudo. Vou procurar tudo, vou procurar tudo, vou procurar tudo, vou procurar tudo, e, eventualmente, eu vou procurar a pessoa. Ok? É muito, muito fácil de saber quando você encontrou a pessoa. Todo mundo pergunta, como você sabe? É muito claro, porque a prova não vai toda a pessoa. E você pode sentir que é uma pessoa. Então, nós temos a localização. Nós confirmamos com a prova, e agora nós vamos começar a trovar. Deu, deu, deu. Deu, deu, deu. Muito bom, muito bom. Aprendemos mais uma coisa. na nossa vida. É legal que eles também estão mostrando uma maneira que a gente vai ter que usar o negócio até para poder salvar o guia, caso tenha acontecido alguma coisa com o guia, e a gente sobreviva. Então, a gente tem que trabalhar junto. É uma equipe. Ele está mostrando para a gente como funciona esse trabalho de equipe. A gente já foi preparado. Já passamos aqui pelas instruções do piloto. A partir desse momento, a gente está embarcando no helicóptero. O time brasileiro aqui. Sumamos. E vamos que vamos. Vai ser um belo dia de heli snowboarding. Família Brasil. Que vai ser um belo dia de mots. Ti amo mais. Bestas dias5 vezes. Vale estão lancos. �альные lugares. Até mais. Negro lugares. Capaz, Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri La Tifa da Sia Give'em some calm Every time they call me not to dance But you know what's up and rum Oh, you want to aim for the holes in the trees Not at the trees Aim for the spaces in between Look at the spaces Don't look at the trees Yeah Clearing up for you Alright Yeah My niggas look mad Y'all supposed to be happy on the street Y'all niggas look like y'all wanted me to stay in jail No busters Picture me rolling in my 500 bins I got no love for these niggas There's no need to be friends They got me under surveillance I swear somebody can tell them No, there's no being sold But I ain't the one teller Don't want to be another number I got a bumper gang and weed to keep them going under The federalies want to see me dead Niggas put prices on my head Now I got two rock piles by my bed I beat them lad Now I'm released, how will I live? Well, God forgive me for all the dirt What a niggas did To feed kids One life to live It's so hard to be positive When niggas shooting at your grit Mama, I'm still thugging The world is a war zone My homies is inmate And most of them dead grown Full grown, finally you're mad Still swimming on waves To put some weed inside the palms Of my empty hands Just picture me rolling Flossing the beans on a ranch That isn't stolen My dreams are sensing My hopes are pouring I'm like a peanut Finally see him on the dope It's gone My nerves are swept Heart beating In my head this moment Thinking of the G's I'll be holding Picture me rolling Can you see me there? Move to the side a little bit So you can get a clear picture Can you see it? Picture me rolling Yeah, nigga Hey, but peep how my nigga suck, dude Guess who's back I got keys Coming from overseas Cost a nigga 200 G's I'm a street commando Need no for example This lavish lifestyle Is hard to handle So I got the flaws Cause I'm more like a boss player Thug bred it to be a woman layer So many player haters imitators Steady swinging Make me wanna start back banging So I'm caught up in the game Let's cold change Packet 40, glass the chain I'm a rearrange All that jealousy and envy Coming from my enemies While I'm sippin' on green Man, burning back Lexus, Chevy's on the road 96, big body, sent no crow As we head up out the zone Stone facing the zone Looking at mine But don't look too long I'm living a dream With triple beams And my pocket's bulging It's hard to imagine Picture me rolling Picture me rolling Música 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 Paramos para fazer um almoço E realmente tem sido um dia muito especial Desde a preparação pela manhã Todo o curso de avalanche E agora todas as recidas que a gente fez Então você é o mestre? O mestre de cozinha. O mestre de cozinha. Realmente legal de setup. Bom, a gente tem aqui sanduíches, frutas, e o almoço, ó, sopa de legumes, recheada com carne, bastante legumes. É, e pô, é isso que a gente precisa, né? Energia pra voltar lá pra cima e andar no meio das árvores. Luxo, esse passeio aqui é nota 10. Vocês fizeram ótimo, primeira vez na canada powder skiing, vocês fizeram ótimo. É fácil ir primeiro em canada, e depois heli, é melhor fazer isso? Ou você pode ir direto para heli? Você pode ir direto para heli, depende do que você goste. Muitas pessoas gostam de se acessar em algo mais intimidade, como cat skiing. Então, vira cat skiing um pouco, e depois vira heli. Mas, geralmente, a gente diz que eles deveriam ter habilidades intermediárias, geralmente para heli boarding ou heli skiing. A maioria das pessoas vem heli skiing sem fazer cat skiing, então, eles fazem bem. Chocolate congelado. Qual é o tipo de chuva que estamos indo aqui? Bom, hoje, porque está snowing out, nós temos um pouco de precipício hoje, nós estamos jogando nos árvores, então os pilotos conseguem chegar na linha de árvores, e aí nós jogamos abaixo. E aqui é onde o snow é bem e protegido, é muito frio hoje, certo? Aqui nos Selkirk Mountains, nós somos bem conhecidos para a árvores, e alguns dos melhores do mundo. então, você está gostando disso hoje. Qual é o risco da avalanche pelo jeito que estamos subindo? Bem, em um dia como hoje, o hábito do avalanche está baixo hoje, mas nós, típicamente, ficamos nos árvores, quando o hábito do avalanche está alto, há zonas segundas nas árvores para esquivar. Então, qualquer coisa que está aberta, nós podemos ficar longe disso, e as árvores são bons anchores para o snow. O helicóptero já vai começar a girar a hélice daqui a pouquinho, e a gente volta lá pra cima, pra descer tudo de novo. Nos vemos no Canadá, por Canadá Heliskiing.